Bruna, por favor, Bruna, tenha bondade. Obrigado, amiga. Alegria e feitoria. Alegria e feitoria. Bruna, que legal tu tá aqui. O que é isso, Bruna? Tu já teve freira? É, é um assunto que não caberia muito estar tratando aqui no... É. Tá coçando muito? Tá. É. É freira? Não, não. Eu só tô com uma coceirinha ali no meio. Aí eu me lembrei que coceira às vezes é freira. Mas não é freira. Tá. Porque eu não viria pra cá. Não viria. Com freira. Não viria? Não, eu viria, eu viria porque não tem nada a ver, né? Não passa, né? A não ser que eu encoste no teu... Não, 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 tá. Ô, Bruna, mesma coisa. Eu vi tu mexendo no cabelo o tempo todo. Mas como é que tu mantém esse cabelão assim todo bonitão? É, segredo, né? Segredo. Mas eu posso te perguntar qual é o segredo? Pode. Qual é o segredo? É segredo, né? Aí eu... Ah, tu não pode... Eu posso te perguntar, mas... Não, mas eu vou te falar. Fala, fala. Às vezes eu não... Às vezes sempre assim eu não... Enquanto eu ser pessoa eu não pentei o cabelo. E eu também só lavo em sábado de aleluia. Ah, o segredo é esse. Pra manter esse cabelo assim... Sábado de aleluia. Esse brilho. E lua que tá vibrante. Sábado de aleluia com lua vibrante. É, tem que linkar os dois. Só um ou só o outro. Às vezes não dá cabelo daí. Porque quando dá cabelo, a lua vibra. É, eu não entendo muito desses negócios de... Astrologia, astrologia... Tem café? Hã? Tem café? Eu sei ler a vida em borra de café. Ah, tu lê... Em borra de café. Porque tem gente que lê na mão, né? Eu sei em borra de café. O café que tu tomou, eu sei ver o que aconteceu. Se tu ver o café... O teu café. Aí tu já sabe as minhas... Eu sei. Eu aprendi com a Zoraide. Não é a Zoraionara? Não, a Zoraide. É a Zoraide. Do clone. Ah, da novela. Nossos segredos guardados... Enfim revelados... Que legal. Eu gostava muito da Zoraide. Mas tu é cantora também? Porque tu é influenciadora digital. Como é que é o negócio aí? Eu faço tudo o que eu quero fazer, às vezes. Tem café? Tu quer café? Não, pra ler tua vida. Ah, não. Depois. Eu sou influencer. E eu gosto muito de entender mais sobre a vida e as questões todas que a gente pode ter. Porque a vida é a questão mais de saber, de ser e nunca de estar, né? Onde eu estou aqui. Sim, aqui. Mas eu não precisava. É. Mas eu quis, né? É. Alegria, feitoria. Tendo a feitoria... Tu já teve freira? Não, porque... Tá, mas me diz uma coisa... E tu lê... Tá, mas eu tô me atrapalhando. Tu é influenciadora... Tu é influenciadora... Quer comprar calça? Hã? Calça. O que que é? Quer comprar? É que eu tenho uma loja boa pra indicar. Ah, tu é influenciadora e aí tu indica as marcas que tu trabalha. Loja da Nelly. Nelly Modas. Toda vila tem uma Nelly Modas, né? Isso é uma coisa, Bruna. E tu é influenciadora. Quantos seguidores tu tem? Treze. Treze mil... Seguidores. É. Porque eu comecei um Instagram de... De frases. E aí é um Instagram novo. Comecei semana passada. Eu não segui ninguém ainda direito. Aí eu tenho um pessoal que me seguiu que é da família. Bruna. Eu tava lendo a tua ficha. Ô, Likuru, ó. Vem aqui me ajudar, Likuru. Eu tô atrapalhado aqui, Likuru. É que... Tem a seguidora... Olha aqui, é teu seguidor, ó. É mesmo? Nossa. Que isso, Likuru? Tá tefrescando com a guria. Desculpa, mas eu não... Olha os cabelos dela. Esse foi o ficante da menininha aquela, a Jéssica. É, Likuru. Então tu para de refrescar. Não tenho relacionamento que não possa me seduzir de amor. Ô, Likuru, dá licença, dá licença. Tá, 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 tá. Tá, tá, tá. Para e deixa ver. Para e deixa ver. Ele é muito estranho. Ó, Likuru, ó. A Jéssica tá por aí. Daqui a pouco ela vem de... Pô, mas que... Xê, mas daí tu tá... Vamos voltar para o assunto da... Tu tem... Ele é bem feio, né? Ele é bem feio. É. Mas isso é detalhe. Eu tenho nojo de pessoas feias. Tá, mas isso é detalhe. Não olha mais para ele. Não olha mais para ele. Ele cheira bem. Não olha mais para ele, senão depois tu não dorme de noite. Olha aqui, ó. Esse perfume bom. Isso é uma coisa. Tu tava vendo lá na tua ficha lá e tal. Tava lendo, né, sobre a tua história no teu Instagram e tal. E tu é BBB ou tu foi BBB? Tu dá aula para futuros BBBs? Como é que vocês são até coach de BBB? Tudo que envolve. Tu ensina a pessoa a se comportar... Eu almocei na casa do Pedro Bial uma vez. Sério? Não. Mas seria muito legal. Eu gostaria. É. Alegria. É. O que que acontece? Eu participei do BBB 9. Né? 9. É. Mas na época as pessoas gostaram muito de mim. Que legal. Eu saí com coisa de 91%. Aí eu... Eu sou uma pessoa que eu... Eu sou verdadeira. Eu tenho dentro de mim todos os sonhos que pode se ter de qualquer pessoa que tenha carisma e venha de fora para dentro qualquer coisa de energia. Aí eu falei, vou montar uma escola de coach para BBB. Ou seja, a pessoa que quer ir para o BBB, que a gente sabe que vai para o BBB, eu tô lá para auxiliar. Toda a questão de medição de cabeça, psicologia, né? Então, mas a mesma coisa, tu tem experiência, tu já treinou determinados BBBs. Pessoas que estavam para entrar. Sério? Uhum. Que foi um assim que tu treinou, que participou? Ah, eu treinei muito cabeça e como jogar e o que fazer lá dentro. Ah, a pessoa já entra já sabendo... Preparada, vai dar o melhor. Ah, bem bolado. Você é uma parte da profissão, né, xé? É, eu treinei o... Quem foi que tu treinou? Nego Di. Ah, o Nego Di. Nego Di. Treinei bem o Nego Di. E... E foi o único, só o Nego Di. Tá. Tá, e na Fazenda? Me falaram que tu teve na Fazenda? Tive, tive. Opa, que legal. É, não, foi um momento bem legal. Que legal. De descontação, amor e eu fiquei com muito borrachudo no corpo. Ah, porque a Fazenda... Tá, mas me diz uma coisa, quem é que te convidou? Como é que foi que tu recebeu o convite para ir para a Fazenda? Eram as três da manhã. Sim, mas como é que tu... O pai do Lucas. Pai do Lucas? Isso. Quem é o pai do Lucas? O Lucas é o que eu pegava na época. Aí o pai dele tinha uma Fazenda e convidou a gente para ir para a Fazenda. Aí eu fui para a Fazenda junto com o Lucas. Ah, essa Fazenda que tu foi? É. O que você vai fazer lá? Não posso falar, acho que tem muita família olhando. Mas tem coisas que envolvem condições de física, de pessoas que se gostam. Ah, entendi. É. Tu é sutil, hein? É. Tu é ligeira? Porque não pode falar... Não pode... Tem coisas que a vida ensina, não é mesmo, rapazinho? Tá, mas me fala... Vamos falar de coisas amplas, já que... Já que tu... Tu é de moda também, né? Mas eu percebo que tu tá sempre de pijama. Por que tu? Eu gosto de fazer mais um estilo de pessoas que dormem. Claro, sim. Por isso que tu tá de pijama. Eu gosto de parecer... Nossa, aquela menina dorme. Eu gosto que as pessoas me olhem e pensam... Nossa... É o estilo, né? Que menina que dorme. É porque o influenciador, ele tem que ter um diferencial, né, xe? Dormir, é. Dormir é o meu diferencial. É. Gosto muito de dormir. Falando em dormir... Quer dormir? Falando em repouso... Quer dormir? Não. Falando em dormir, repouso... Me lembrou, Sato Kishe? Que eu tava vendo que tu não aceitou o convite de posar nua. Quero que tu conte isso pra nós. Eu quero que tu olhe pra câmera e conte isso pra nós. Porque isso me parece uma coisa muito importante. Uma vez me convidaram pra ir pra um programa nacional lá também. E eu não fui. Sabe, né? Eu te conheço. Te conheço de muito tempo. É. Eu gosto de ti desde a época que tu apresentava outras horas. Faz tempo isso, né, xe? Faz muito tempo. O fato me conhece mesmo, né, xe? Ô, Bruna, não foge dessa pergunta, que essa pergunta vai dar corte, como se diz, né, xe? Então. Essa pergunta é muito... Eu gostaria muito que tu falasse o motivo. Quer dizer, por que tu não aceitou posar nua? O meu corpo é meu. As regras são minhas. Eu acho que a questão de a gente saber estar e contribuir a si mesmo... O que a gente entrega pro mundo, o mundo devolve. Ou seja, tem que se entregar pelada pro mundo? O mundo vai devolver o quê? Pessoas peladas. Eu não tinha pensado nisso. É. E aí, eu... Eu... Eu não aceitei a... Eu não aceitei. Eu não aceitei a... Desculpa. Eu percebo que tu... Eu gosto de... De ter liberdade de vida e as vezes... Não, mas para um pouquinho, a pergunta que eu quero que tu fale é sobre essa questão assim, usar o corpo da mulher como... Errado. Para mim é errado. Como mercadoria. Entra uma questão feminista nessa tua postura. Eu tenho toda uma... De não aceitar posar nua. Nua não. Eu não... Se eu for posar na casa de alguém, eu poso. É. Agora, nua não é um negócio que eu gosto. Se me convidar, eu vou. Ô, Brunário. Tu tá me desconcertando, Brunário. Tu tá torcendo as perguntas. Eu quero saber da questão da feminina. Uma vez. Uma vez, assim, eu pensei. Tá. A pergunta é a seguinte. No momento em que tu é convidada para posar nua, tu já te sente uma mulher mais realizada. Deve se sentir. Como deve? Como deve? Tu te sentiu quando a... Qual foi a revista que te convidou para tu posar nua? Não, não. Não. Eu nunca posei nua porque nunca chegaram a me convidar. Mais uma vez. Ah, parei. Então tu não posou nua porque não te convidaram? Não te convidaram. Mais uma vez até rolou essa ideia. De que eu pudesse posar nua. Que legal. É. Mas foi uma ideia mais minha mesmo. E aí eu acabei nem aceitando. Tu não aceitou a tua própria ideia? Acontece muito. Comigo direto acontece. Entendi. O que tem de ideia é que eu não aceito. Muita coisa. Tem que... E esse negócio de posar nua? Tem muita... Você já bozou? Acho que não seria uma boa, viu? Mas olha aqui, ó. Mas imagina. Não, não quero nem imaginar. Tô todo pelado, só de bigode. É melhor. Pessoal, não imaginem. Não imaginem que... Olha aqui, ó. Ai, que droga. O quê? Eu imaginei. Melhor não. Olha aqui, ó, Bruna. E o que que tu acha dessas... Dessas gurias que botam uma foto pelada e botam uma frase assim... De efeito. É. O que tu acha? Motivacional. Eu acho que frase motivacional sempre motiva a pessoa enquanto for frase pra motivar. Agora, tem que ver se tem contexto. Ou seja, uma pessoa mostrando as partes íntimas e escrito, Deus é fiel, ele perdoa sempre. Não tem nada a ver, né? O que que é ver? Eu sei que tu tem... Tu é meio especialista... Eu sou bem especial. Não, em frases motivacionais. Sim. Tem muitas frases motivacionais. Que eu escrevo. Sim. Então, eu queria aproveitar, porque a gente também precisa, é importante, fazer cortes, né? Como se diz, né? Eu gosto de cortes. Uma vez eu me cortei. Vem aqui, ó. Escapou uma faca. Tava cortando laranja. Bruna, tu podia olhar pra aquela câmera e falar algumas frases motivacionais, que eu tenho certeza que o pessoal de casa vai curtir essas frases que são tão importantes, né? Pra dar aquele gás pra pessoa, né? Pode falar uma frase qualquer tua. O que que é isso? As frases. Ah, não. São tuas? Eu escrevi. Eu peguei do Google e escrevi. Então, são minhas. Entendeu? Eu gosto muito, primeiramente... Diz uma aí que tu gosta. Não. Antes de falar a frase, eu gosto de... Sabe que as pessoas falam, ah, qual o jeito certo de fazer tal coisa? Eu te pergunto, existe jeito? O que que é certo? O que que é errado? O que que é certo ou errado? Né? Pra mim, na minha concepção, existem três jeitos de fazer as coisas. O jeito certo, o jeito errado e o meu jeito. Que é errado, mas é mais rápido. Ah, que jeito. Uma frase que eu gosto muito, quando as pessoas estão olhando aqui, esse programa muito delicioso, descontraído e com um tom de humor diversificado de pessoa, eu gosto muito de lembrar que que é você, né? Que é você que tem que trabalhar, né? E se bater um desânimo pra ir trabalhar, olhe pro horizonte, reflita e pense nos boletos no final do mês. Ah, é. Sempre funciona. Eu era babá. Eu fui babá. E... Eu sempre pensava nisso. Eu saia de casa e pensava, nossa, vou ter que cuidar daquelas pragas. Aí eu pensava nos boletos e dava certo. É importante... Você cuidou de criança? Não. Não queira. Elas babam. Por isso que chama babá. Tem uma outra frase boa que tu queira deixar aí pra nossa audiência? Eu... O que que foi? Eu tenho uma muito boa. É tua? Sim. Mas o que tu tá fazendo? Só um pouquinho. Frases... Motivacionais. Vai vir uma boa aqui, ó. Essas são as frases que tu... Que tu diz pro teu público da internet? Isso. Essa é do Sofocles. Quem? Sofocles. Aham. Ele sempre disse que não há sucesso sem dificuldade. Essa é minha também. Não coloque limite em seus sonhos. Coloque fé. Isso quem é? Cis. Quem? Cis. Comece onde você está. Use o que você tem. Faça o que você pode. Esse é o Arthur. Meu vizinho. Ele mandou hoje de manhã pra mim. Mas, Xê, olha, eu tô... Eu não te conhecia, Xê, e realmente... Prazer. E realmente foi muito bacana conversar contigo, né? Achei que tu é uma influenciadora. Tá com... É. Rinite. Tô com Rinite. Tá com 13... 13. Agora acho que até o fim da entrevista eu devo ter uns 15. Se velhina, pede pra me seguir. Tá. Se velhina, marca aí depois pra seguir a Bruna lá. No... Feitoria. Alegria Feitoria. Arroba Alegria Feitoria. Bom, né? Se... Rouba Alegria Feitoria. É bom. Então tá. Eu acho que depois dessa aí, né, Xê? Tu arrasou. De fato, realmente foi... Foi prazeroso, né? Muito prazeroso. Até... Sentiu prazer? Não, eu pediria agora que tu... Que tu te retirasse, porque... Eu vou chamar o Maikinho de novo pra gente... Bater aquele bate-bola final, né? Se tu me permite. Porque daí... Eu ganho algum presente? Não, depois o... Maikinho... Gosta de pão de queijo? Eu vou pegar um pra mim. Tá. Tem aqui? Não. Vou no Bourbon. Ai, não pode falar Bourbon? Pode. Tu tem alguma... Alguma... O mercado que tu ganha pilas? Não. Ou tu trabalha tudo na base do arroba, né? Tudo que tu fala tem arroba. Que legal. Eu não tô nesse... Nesse patamar ainda, como vocês acham. Quem tá, então, né? Então, se tu me permite que eu tenho que continuar a entrevista... Pode, eu te permito. Pra que eu possa continuar a entrevista, né? Pode ir, pode ir. Não, eu gostaria que tu... Ah, que eu saí? Sim. Você quer mais uma frase? Não. Obrigadão. Alegria e a feitoria. Alegria e a feitoria. Tchau, Bruna. Gostei muito de falar contigo. Bonito pijama, né? Esse corte é um oferecimento da Premier Bet. A única bet 100% gaúcha. Começa recebendo 100% de bônus no primeiro Pix. E tu saca as tuas vitórias na hora por Pix também. Mas que bárbaridade. Acessa betpremier.bet e te cadastre. Não deixe. Tem. Não deixe. Ah, tudo mais. Tchau, tchau. Vamos lá.